Com mais de 70 anos, esse comerciante procurou um dos 19 pontos de vacinação da rede pública de Anápolis para tomar a vacina contra a gripe. Antes, ele tentou se vacinar na rede particular, mas por causa da alta procura, não conseguiu. Estava mais difícil do que aqui, então eu vim pra cá e já fui atendido. Mas na rede pública não é diferente. Lançada na semana passada, a primeira etapa destinada ao grupo de risco formado por idosos com mais de 60 anos, doentes crônicos e profissionais da saúde termina nesta sexta-feira. Restam poucas doses em estoque na vigilância sanitária, mas para esse infectologista não existe motivo pra pânico. A vacina protege, a vacina é interessante de ser feita, deve ser feita, mas sem esse alarde todo, sem essa correria exagerada, não há necessidade de vir de madrugada para as unidades de saúde ou para as clínicas de vacina, porque isso faz com que a pessoa se exponha mais a temperaturas baixas, esse contato com muitas pessoas aumenta o risco de transmissão. Mas a procura ainda é grande, tanto na rede particular quanto na rede pública. As pessoas estão chegando de madrugada para poder pegar a fila com medo de faltar. Só nessa unidade aqui, mantida pela prefeitura, estão sendo aplicadas cerca de 5 mil doses por dia. Para esta fase serão aplicadas 30 mil doses, mas a previsão é de imunizar 94 mil pessoas só em Anápolis. A próxima fase da campanha começa na segunda que vem, quando devem ser vacinadas crianças até 5 anos, gestantes e mulheres que deram à luz recentemente. O diretor da Vigilância Sanitária garantiu que não vai faltar vacina na cidade. Nós recebemos 20 mil doses do Ministério da Saúde. Essas doses já foram encaminhadas todas para as unidades de saúde, de forma que nós vamos receber essas doses escalonadas, ou seja, em várias etapas. Então pode ser que um dia ou outro pode diminuir a quantidade de vacinas das unidades de saúde. Mas de acordo com o Ministério da Saúde, nós temos em torno de 94 mil doses e isso vai chegar para nós normalmente. Obrigado, gente.